Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso e o vosso canal Taxi Digital TV Pessoal, vocês já sabem quem eu sou, meu nome é Adelson Cassais e muito obrigado pela audiência Se você é novo no canal, por favor, subscreva e ativa as notificações Pessoal, hoje viemos com um conteúdo novo no canal, mais um conteúdo para todos vocês Hoje o Taxi não parou, pessoal, esse Taxi nunca pode mais parar a partir de hoje Mas hoje viemos com um conteúdo diferente, pessoal Não saia daí, depois da vinheta você vai saber que tipo de conteúdo estamos a se referir Até já Muito bem, pessoal, está aqui o nosso produto, pessoal, está aqui Estamos aqui com a minha NETCASA 5G da UNITEL, conforme você já vê Mas vocês aí que não devem estar se perguntar A Cassandra está fazendo a publicação da UNITEL, será que lhe patrocinaram? Pessoal, quem me dera que a UNITEL me patrocinasse uma das melhores telefoneia de amola Um patrocínio dele será sempre bem-vindo Mas não, pessoal, esse vídeo eu estou a gravar para mostrar para vocês o que devem fazer com um tipo de situação Que alguns clientes já me relataram e que eu também já vi acontecer no meu bairro A pergunta aí, o que vocês devem fazer quando a sua internet está sendo invadida? Pessoal, muitas vezes nós demos a nossa palavra passe a um vizinho, a um primo, pessoal E acabamos nos esquecendo E aquela palavra passe vai se alargando Porque muitas vezes as pessoas vão fazer leitura com o seu telefone A partir do código QR e todo o bairro vai ter a sua palavra passe Como consequência, a sua internet fica muito lenta, pessoal Mas também trocar toda a palavra passe, você também vai esquecer e tudo mais, pessoal Não é bom Mas hoje eu vou ensinar para vocês um truque Um truque também que eu aprendi e quero partilhar com todos vocês que vai funcionar perfeitamente, pessoal Então eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer Para quem tem uma internet, o nível 5G Seja essa fixa ou móvel, vai funcionar perfeitamente Então, pessoal, o que vocês devem fazer? Muito bem Primeiro, aqui temos o catálogo da Uniteo É sempre bom dar uma olhada, pessoal Nesse catálogo, é sempre bom Aqui nesse catálogo, aqui estão algumas especificações Que a Uniteo diz Muito de luz, não dá uma fazer leitura Mas isso é sem marco Então, pessoal, o que vocês devem fazer? Vamos ter que baixar o aplicativo Vou deixar também o link do aplicativo Aqui no nosso canal A partir dos comentários Quem quiser, dá-se um toque E ele vai levar diretamente ao link, pessoal Mas, em todo caso, vem só filmar aqui Vamos desfolhar aqui Se você ainda tem o... Tem aí o que é o... Tem aí o aplicativo Vamos ver, está aqui Pessoal, essa aqui é o... Quando eu quero... Se você fazer uma leitura Se você está a usar um iPhone Se está a usar um Android Faça uma leitura aqui E o aplicativo automaticamente vai vir levar Ou vai baixar E você vai conseguir fazer a administração Aqui, conforme eu vou ensinar Dentro do meu telefone, pessoal Então, vou pegar agora o meu telefone Para mostrar para todos vocês Como o que devem fazer Para conseguir acessar o aplicativo Ou seja, o administrador do vosso router A partir do telefone, pessoal Não saia daí Vamos voltar já Pessoal, então já estou aqui Com o meu catálogo da Unitel Agora vou fazer aqui A leitura do código QR Pessoal, para vocês verem Está aqui Abrir a ligação Quando vocês tocarem Ele vai abrir Vai vir levar diretamente Na Google Para baixar o aplicativo Pessoal, já estão aqui O aplicativo baixado Conforme está Agora vou abrir ele, pessoal Já estou aqui Vamos lá Muito bem Aqui vai vir alguns termos Que temos que aceitar E tudo mais Vamos aceitar Muito bem Temos que introduzir Essas partes do aplicativo Vamos lá Seguir o formulário Muito bem, pessoal Já tenho aqui O meu administrador aberto Pessoal Ele aqui vem Dois administradores Mas, na verdade O que nós precisamos É o administrador do router No caso, o que é O T3000 Pessoal Eles são dois administradores Mas, nós só precisamos Do router Para nos poder Inserir os dados Ou gerenciar O nosso sistema Pessoal Está aqui Vou clicar aqui Muito bem Iniciar a sessão Pessoal Como iniciar a sessão Não se preocupem Com o código Pessoal Já sei que vocês Em casa estão aí Mas, onde é que eu vou Tirar esse código Pessoal Fiquem calmos Se vocês prestarem Atenção aqui No vosso router Se vocês prestarem Atenção Está aqui já Com o meu router Se vocês prestarem Atenção aqui No router Está aqui Aqui Ele aparece O código Atrás do router Está ali Algumas especificações E, consequentemente Também Vai estar lá O código Eu vou introduzir Agora o código Depois Mostro Para vocês Pessoal É só tirar Aquela parte Do router E introduzir O vosso código Muito bem Pessoal Eu já introduzi Aqui O meu código Conforme vocês Vem E vou clicar Aqui Para iniciar Automático Toda vez Que eu entrar No meu administrador Já não vai ser Mais necessário Introduzir o meu código Por isso Que eu já meti Na iniciação Automática Pessoal Não esquece Vamos entrar Agora Muito bem Pessoal Aqui Vocês já estão Dentro do Administrador Do vosso router Pessoal Agora Aqui é muito fácil Vejam que Quando eu entrei Ele já me dá Quantos aplicativos Estão logados No meu sistema Wi-Fi Pessoal Se vocês Têm um sistema Um vosso Você entra Em casa Logo que vocês Entrem Vão dar conta Quantas pessoas Estão logadas No vosso sistema Wi-Fi Pessoal Ele também Aqui aparece Algumas especificações Que vamos falar Num outro vídeo Para o vídeo Ficar muito longo Alguns detalhes Aqui do nosso painel Do nosso router Mas pessoal Vamos focar Aqui Na Nos Dispositivos ligados Então Vamos clicar Aqui pessoal Aqui Ligado Aqui para nos dar conta Quem está conectado Ao nosso sistema Pessoal Pessoal Notem que aqui No meu router Que está aqui A filmar com ele Ele tem Praticamente Quatro dispositivos Ligados Ele está aqui Aqui temos Tem aqui o primeiro Adelson Cassange Que é o outro fone Tem o meu tablet Tem o outro O outro fone E tem o meu computador Pessoal Todos esses dispositivos Ele também aparece Os dispositivos Bloqueados Se vocês Reparem aqui Pessoal Eu estou com uma lista Recheada Está aqui com uma lista Recheada De pessoas Que já bloqueei Pessoal Porque é muita invasão Aqui na internet Dentro Daqui do meu espaço Então Bloqueei Pessoal Conforme vocês Vêm aí Tem aqui Ele visita Os utilizadores E as pessoas Que estão Offline Pessoal Está aqui São muitos Então O que vocês Devem fazer agora Pessoal Tão logo Vocês virem aqui Neste painel Vocês vão clicar Aqui Se for Nós que Clicaste No adeuson Aqui No adeuson Pessoal É muito fácil Cliquei no adeuson Pessoal Aqui tem duas opções Vocês podem Trocar Nesse caso Vocês vão nomear Suponhamos na tua família Vai nomear O nome de cada pessoa Que tiver lugar No teu sistema Afim de não poder Bloquear Então Nomear aqui Aqui vocês vão escrever Qualquer nome Deixa eu escrever aqui Tipo Por exemplo Taxi Digital TV No caso Taxi Digital TV E guardado Normalmente E quando eu sair Ele vem aqui Taxi Digital TV Logado Pessoal Então Aqui vocês vão Trocar Qualquer que seja O telefone que entrou Vão meter Afim de não poder Bloquear Pessoal Que está dentro Da sua casa Pessoal Então Vamos lá Agora aqui O que fazer Aqui está aqui O nosso Bloqueio Pessoal Aqui É para Bloquear No caso aqui Adicionar lista De bloqueio Se eu bloquear Pessoal Esse dispositivo Nunca mais Vai entrar No nosso sistema Pessoal É assim No momento O que acontece Aqui Ele tem a palavra Passe Mas não consegue Acender a sua internet Porque ele já está Bloqueado Uma vez bloqueado Bloqueou para sempre Até que você Desbloqueia Novamente Ele Pessoal Então Essa foi mais Uma dica Pessoal Essa foi mais uma dica Aqui está tudo Você consegue ter um control Já não vai ter mais Aquela invasão Aquela enchente No teu portal De pessoas Que querem Se aproveitar Da sua internet Afim de poder A internet Ficar lenta Pessoal Não vamos reclamar Muito Na UNITEL Está trabalhando Mal Não Pessoal Muitas vezes Só é a invasão Que você está sofrendo Na sua internet Então Essa dica É mesmo para ti Que tem um router Da UNITEL Pessoal Muito bem Pessoal Agora As enchentes Na sua casa Acabaram Pessoal Uma vez Vocês se seguirem O passo a passo Que eu expliquei Aqui Vocês conseguem Fazer isso Normalmente Pessoal Então Nós temos ainda Vídeo Para mostrar Para vocês Formas de como Meter o teu Dispositivo Visível Para ninguém Ver Pessoal Então Dentro desse Administrador Ainda temos Vários conteúdos Para produzir Para vocês Mas Se você gostou Desse vídeo Esse vídeo Te ajudou De alguma forma Por favor Pessoal Comenta Subscreva No canal Isso ajuda Bastante O canal A crescer E deixa Aquele Teu Like Diz Mesmo Não Consegui E muito Obrigado Tecidigital Porque Esse canal Não é só Meu pessoal Esse canal É de todos Nós Vocês sabem Que eu sou Meu nome é Dilson Caçais Pessoal E eu Basei